O ano começou com uma boa notícia para os consumidores. O preço dos combustíveis está mais barato na capital. Por outro lado, o preço das frutas e verduras subiu. É o que revela uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro. Os preços de legumes e frutas seguem aumentando em função do calor forte registrado no final do ano passado, seguido do período de chuvas fortes no início deste ano. É isso o que mostra o último levantamento realizado pelo site Mercado Mineiro. De novembro de 2023 até janeiro deste ano, o quilo da batata inglesa, por exemplo, subiu de R$ 6,49 para R$ 10,33, um aumento de quase 60%. Já o quilo da cenoura subiu de R$ 4,36 para R$ 10,38, alta de quase 140%. Cenário que exige atenção do consumidor na escolha dos produtos e na pesquisa de preços. Nós tivemos, para o consumidor ter uma ideia, nesses dois últimos meses, no caso da cenoura subindo pelo preço médio, 138%. O preço médio, que era R$ 4,36, passou para R$ 10,38. E não foi só ela. A beterraba, por exemplo, que o preço médio em novembro era de R$ 3,59, passou para R$ 6,00. Isso dá um aumento de 67% pelo preço médio. Assim também como a batata inglesa, que já vinha subindo muito no ano passado, e de novembro até agora subiu 60%, sendo que era R$ 6,49 em média, passou para R$ 10,33. O próprio quiabo também subiu bastante, era R$ 6,57, passou para R$ 10,22, um aumento de 55%. Outra pesquisa também avaliou o preço dos combustíveis, que está em queda. A variação entre um posto e outro continua grande. Para se ter uma ideia, entre os 197 estabelecimentos pesquisados, o menor preço encontrado para a gasolina comum foi de R$ 4,84 e o maior de R$ 6,29, ou seja, uma variação de quase 30%. No caso do etanol, a história se repete, o menor preço encontrado foi de R$ 2,85 e o maior de R$ 4,38, com uma variação de quase 54%. Nós pesquisamos aqui na faixa de 200 postos na região metropolitana, a gasolina hoje mais barata é R$ 4,84 e a mais cara R$ 6,29. Dá uma diferença de quase 30% entre os postos pesquisados. A diferença no etanol ainda é muito maior. Hoje o etanol custa de R$ 2,85 até R$ 4,38, com a diferença de 53,68%. Isso dá uma diferença enorme de quem pesquisa com quem não pesquisa. Por isso que é muito bom ficar atento às regiões onde você trafega.